E se eu te dizer que você pode ficar rico fazendo oração, isso poderia parecer um absurdo, não é mesmo? Mas hoje eu venho afirmar que isso não é absurdo. Jesus disse que quando a nossa fé é verdadeira, podemos mover montanhas. Isso quer dizer que sim, você pode ter dinheiro fazendo oração. A oração abre portas para um mundo infinito de possibilidades, mas que muitas pessoas se perdem e acabam não acreditando. E isso é o que faz você não conseguir ter o dinheiro. Eu sou o Mago Murilo, seu guia espiritual para conseguir atrair dinheiro e fortuna para sua vida. Antes de tudo se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma das nossas orações que fazemos todos os dias. E compartilhe o nosso vídeo para chegar a pessoas que precisam dessa oração. Em nosso link da descrição abaixo, você encontra diversos ensinamentos de magia e prosperidade que podem te ajudar. Inclusive, o nosso livro de simpatias para te deixar rico é a mais nova obra do canal que está sendo um sucesso. Agora eu quero que participe do canal, escreva nos comentários São Cipriano, destrave tudo o que estava trancado. Porque assim, vamos criar uma corrente forte e poderosa para que você ative a magia cipriânica em tua vida. Depois disso, quero que feche teus olhos, mentalize as coisas boas e deixe para trás as ruins. Entregue na mão do nosso mago e veja o milagre acontecer em tua vida. Quando se sentir pronto e preparado, pode iniciar a oração. Ó magnífico São Cipriano, cuja sabedoria e poder transcendem as eras, venho diante de vossa imensa presença para solicitar vossa generosa assistência. Nas entranhas da terra onde se escondem ouro e prata, que vossa influência possa me guiar, fazendo aflorar riquezas e oportunidades à superfície da minha vida. Pelo poder que te foi concedido, grande Cipriano, que se desdobrem diante de mim os mistérios do abundante universo. Que cada passo que eu dê esteja alinhado com as correntes da fortuna que fluem sob os comandos de tua vontade. Como as águas que fluem inabaláveis rumo ao mar. Que assim seja o fluxo do dinheiro em minha direção. Que através de vossa invocação, São Cipriano, as comportas da prosperidade se abram e eu possa navegar no rio caudaloso da opulência e do êxito financeiro. Em vossa honra, eu me comprometo a seguir os caminhos da retidão e da sabedoria. Que minha busca por riqueza também seja uma jornada de crescimento espiritual e moral sob o vosso olhar atento e sagrado. Que as forças da luz que regem os céus iluminem minha jornada financeira, dissipando as sombras da escassez e da incerteza. Com vossa bênção, São Cipriano, que eu possa alcançar a estabilidade desejada, sustentando-me e aos meus com dignidade e paz. Que assim como vós, São Cipriano, que transformastes vossa vida através do conhecimento e do poder oculto, eu também possa me transformar e evoluir. Utilizando as riquezas que me forem concedidas para o bem maior e para o progresso de todos aqueles que me rodeiam. Concedei-me, ó Mestre dos Magos, a capacidade de discernir boas oportunidades de investimentos, negócios frutíferos e parcerias valiosas. Que minha intuição seja aguçada e meu julgamento claro e preciso sob vossa proteção. Que nenhum mal ou inveja possa tocar nos frutos que hei de colher. Protegei-me com vosso manto invisível, São Cipriano. E afastai de mim aqueles que desejam se aproveitar indevidamente das bênçãos que me concedereis. Renovo minha fé e minha dedicação a Ti neste momento sagrado. Que minha voz, ao ecoar através dos véus da existência, seja ouvida e atendida com a mesma força e rapidez com que vosso poder se manifesta no cosmos. Que as antigas moedas de ouro que simbolizam a riqueza dos antigos impérios fluam em minha direção. Trazendo com elas não apenas o bem material, mas também sabedoria para geri-las com prudência. São Cipriano, guardião dos tesouros ocultos, peço que minha casa se torne um reflexo da riqueza celestial. Onde a falta nunca mais bata a porta e a generosidade seja a guardiã de meu lar. Que cada negócio que eu realizar seja abençoado com o toque de midas. Transformando tudo o que eu tocar em manifestações de prosperidade e sucesso. Peço, ainda que minha jornada seja protegida contra fraudes e perdas financeiras. Que vossa poderosa visão me guie pelos caminhos mais seguros, evitando armadilhas e decepções. São Cipriano, ouça minha súplica e por considerar minha causa digna de vossa magnanimidade. Que minha gratidão seja demonstrada através de atos de bondade e generosidade para com os menos afortunados, perpetuando o fluxo de prosperidade. Que este encantamento seja como o vento que sopra nas velas de um navio, levando-me sempre para águas mais tranquilas e ricas. São Cipriano, vós que controlais os segredos da magia e da fortuna, impregnai minha vida com o sucesso duradouro e o crescimento constante. Que cada decisão que eu tome seja fortalecida pela vossa astúcia e poder, conduzindo-me sempre ao porto seguro da prosperidade. Em reconhecimento ao vosso grande poder, comprometo-me a utilizar as bênçãos que receberei para ajudar aqueles que estão em necessidade. Que a riqueza que fluir para minha vida transborde e alcance outros, Espalhando benefícios e possibilitando que mais corações agradecidos elevem suas vozes em louvor a vós, São Cipriano. Que minha mente se torne tão clara quanto as águas cristalinas de um lago sagrado, refletindo sabedoria e serenidade. Que São Cipriano ilumine meu intelecto para que eu possa encontrar soluções criativas para desafios financeiros e identificar oportunidades que outros não veem. Que minha visão seja ampliada, permitindo-me perceber todos os caminhos que conduzem ao sucesso e à riqueza. Imploro também por proteção contra aqueles que desejam minha queda, ou que invejam os ganhos que com vossa ajuda conquistarei. Que vossa poderosa mão os afaste, mantendo minha jornada em direção à prosperidade livre de obstáculos e malquerentes. Que a armadura da vossa força invencível me proteja, fazendo com que as tramas contra mim se desfaçam como fumaça ao vento. Que esta invocação que eu faço, com um coração cheio de esperança e olhos voltados para o futuro brilhante que São Cipriano me ajudará a construir. Que as palavras aqui proferidas cresçam em poder com o passar dos dias. E que cada sussurro delas no universo traga para mais perto de mim as riquezas do mundo. Que assim seja, e que minha gratidão perdure enquanto eu caminhar pelos trilhos dourados da abundância que São Cipriano generosamente me proporcionará. Finalizo minha invocação com a certeza de que estou ouvido. Que as palavras aqui proferidas sejam seladas no livro do destino. E que o resultado de minha petição se manifeste com a força e a rapidez de um raio, trazendo a riqueza que desejo e a paz que assegura a verdadeira felicidade. Que assim seja, pelo poder de São Cipriano. Amém.